Se vocês querem assistir, já tem um vídeo também da RN9, tem vários vídeos aí, comparativos, se quiserem ver alguns vídeos, é só conferir também o unboxing e outros vídeos que eu tenho, inclusive fazendo comparação com o Philips NX8. Beleza, agora é só nós ligar e fazer os testes dela. Aqui, ó, alguma grafia que se combina, né? Lembrando que eu que pintei o LHD 787, né? Porque eu não gosto de muito Black Piano, né? Então, caí passando preto fosco aqui e deixei só a parte Black Piano e aqui, parecendo os Mutec, né? Vocês veem aqueles falsos Twitter, né? Aqui seriam os Twitter, né? LG podia ter botado o Twitter lá, né? Porque ficou faltando agudo naquela caixa no restante. São bem parecidos, né? Porém, ali é 1 de 6 polegadas e meia, né? É um sistema esterofônico e com a central, né? Beleza? Mas em próximos vídeos eu vou fazer todos esses detalhes e mostrando essa aqui tocando, né? Pra vocês verem já ela ouvir e tocando, conferem o vídeo aquele que eu atendo no unboxing ali da loja. Então, vai tá a função Bass Blast, né? Fazer os testes em Bass Blast. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. primeiramente muitos olham, a Davi só mudou a cor e a logo ali, então teve alguns detalhes assim que podiam ter melhorado mais ainda, mas o que melhorou realmente foi os grave e médio agudo, ela está mais interessante mesmo, principalmente os agudos antes estava acho que mais abafada, agora mesmo no Bass Blast você ouve que sai legal os médios e os agudos também, então ela está com um melhor agudo sim em relação a RN9 até porque também aqui eles estão falando, agudos perfeitos, graus mais potentes, então realmente ela teve para quem tem esse ouvido mais extinto que nem o meu, você percebe essas diferenças, outras coisas que a LG poderia ter agregado na caixa, começando pela parte do áudio melhorou, o corte da frequência parcial, então já melhorou nisso aí também ficou mais interessante também os graves mais e baixos, mas continuou com os graves mais de maior SPL entregando os graves mais dinâmicos a secos o que poderia ter melhorado era o visor de analisar o visor de micro-ondas e outra, o visor poderia estar aqui nessa parte frontal para você poder visualizar até usar o controle remoto você vai usar o controle remoto não consegue ver o display, então poderia ser um display maior que entregasse até quem sabe o analisador gráfico mas preferencialmente ser aqui na frente para você ter essa visuação ou nessa parte mais inclinada o visor o volume aqui podia ser assim dessa forma e não no plec-plec demora para você erguer, demora para você abaixar nem sempre você vai estar com o telefone para estar usando ali às vezes você está no WhatsApp enfim, nas redes sociais aí tem que ficar sempre preso ao telefone celular bacana a logo ali o vermelho no alto-falante deu essa modificada no restante basicamente idêntica anterior aqui nas funções também poderia ter colocado uma conexão P2 e RCA nem saída de áudio tem então muito menos tem uma entrada de áudio só tem de guitarra e microfone então aqui você não consegue estar usando como entrada de áudio ligar uma mesinha de som quer conectar outros equipamentos juntos você não consegue no modo físico apenas pelo Bluetooth e o cabo ótico é uma boa opção mas isso aqui é mais para a televisão como é só uma caixa então o pessoal não vai usar muito na televisão a exigir qualidade sendo que nem esse aerofônico é então seria mais interessante ter colocado uma P2 ou RCA básica e as rodinhas que também infelizmente a LG não colocou no modelo novo espero que quem sabe no terceiro eles aprendem a resolver e melhorar realmente seu equipamento do que dado apenas um remake mas foi um remake sincero simples mas que teve uma diferença nos médios e agudos bem interessante que eu achei uma boa diferença em consideração a RN9 anterior então achei essa melhoria que ficou bem interessante já começa por aí melhorar a qualidade do áudio graves mais profundos mais gostosos e agudos mais cristalinos então é a primeira parte a ser mudada no equipamento de melhoria então realmente ela teve essa melhoria em relação ao modelo anterior outras coisas manteve a mesma coisa perdeu a oportunidade de ter melhorado mas pelo menos fez a parte do trabalho de dar uma entrega melhor nos agudos mais cristalinos porém o grave ainda se manteve muito seco tchau E não se esqueça também, com a NHL Pro Sound aí você tem um alto e bom som com qualidade, durabilidade e eficiência com amplificador AB. Entra na descrição aí, Arlindo Davi Marzari Bettsker aí no meu Facebook, lá eu faço assessoria pra você, passo o WhatsApp e você vai ter o meu link de afiliado pra o desconto dos kits da NHL Pro Sound. Aí eu ajudo você a adquirir seu melhor kit e faço essa assessoria pra você e ainda você leva mais um desconto do Davi Detroit com a NHL Pro Sound. Valeu!